Você não é um de nós e mesmo assim ele o trata como se fosse. Serviçais sempre serão serviçais. É assim que é feito. A moda antiga. Talvez seja a hora de parar de fazer as coisas à moda antiga. Estive procurando por você. Sou só um barqueiro. Não tem nada de especial. Esse mundo está cheio de maldades. Nós temos uma profecia. De que um guerreiro negro irá surgir um dia para salvar o povo. Eu o encontrei. Verdadeiro guerreiro, acima de tudo reza pela paz. Mas hoje, vamos lutar pelo futuro do Japão. Aquele por quem temos esperado. Aquele que pode nos levar à vitória. Yasuke, o lendário samurai negro. Aquele por quem tem um skype é novo. Aquele por quem tem umus Obrigado.